Música Olá você que acompanha a TV Assembleia Hoje eu vou trazer pra vocês um clássico do chorinho Carinhoso de Pixinguinha Interpretado por Kelly Brasil Acompanhada por Gleidson Frota ao violão Matheus Freire na percussão E Adilson Martins no sopro Essa apresentação aconteceu em 2019 Durante o festival Mel, Chorinho e Cachaça Na cidade de Viçosa do Ceará Eu aproveito então para mandar um grande abraço Ao produtor desse grande evento Fernando Elpídio Grande abraço parceiro E fiquem em casa Música 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 Meu coração Música Não sei porquê Música 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 O que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir O que te quero Dos lados E o que te quero Dos lados O que te quero Dos lados E o que te quero Vem Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim Então Serão Estarei feliz, bem feliz Estarei feliz, bem feliz Estarei feliz, bem feliz